O Neguebinha 2017 deu um balão lá que não surtiu efeito nenhum no sábado, o jogo do Flamengo, já virou o... Quem é o Neguebinha 2017? O Eric Flores? O Vinícius Júnior lá? O cara deu um balão pra trás. Ele deu um lençol lá. Pois é, já virou manchete em todos os lugares. Sofreu o governo. É, Neguebinha 2017. Mas eu acho que não vale 150 milhões que o Velho vai estar pagando. Hoje vamos trazer um vídeo em especial ao garoto Vinícius Júnior, Cria da base do Flamengo, que acaba de ser campeão da Champions League pelo Real Madrid. Mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. E deixe o seu like, pois é muito importante pra gente. Vinícius Júnior, o garoto de 16 anos vendido ao Real Madrid por 45 milhões de euros. Na época, a venda de Vinícius do Flamengo para o Real Madrid foi a segunda maior venda da história do futebol brasileiro. A transação ficou atrás apenas da venda de Neymar. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, esse é o nome completo do carismático jogador conhecido como Vinícius Júnior, ou apenas Vini. Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 12 de julho de 2000, o futebolista mede 1,76m e atualmente joga pelo Real Madrid, atuando como ponta esquerda. A carreira do jogador começou em 2006, quando incentivado e conduzido pelo seu pai. O jogador foi inscrito em uma das filiais das escolinhas de base do Flamengo, perto do bairro que morava. Segundo o comentário do professor de Vinícius na escolinha, ele sempre foi um menino que apresentou um desempenho acima da média. Apesar de ser muito calmo e tranquilo, em campo ele apresentava uma habilidade surreal. Vale lembrar que Vinícius chegou na escola com apenas 5 anos de idade. O jovem Vinícius foi inscrito ainda em uma escola de futsal, também pertencente ao Ninho do Urubu, e apesar de apresentar potencial até no futsal, Vinícius queria mesmo era jogar futebol. Com isso, em 2010, o jovem menino passou na peneira para jogar futebol pelo Flamengo, e aí começou sua história com o clube. Desde que Vini foi aceito pelo time, ele já foi tratado como um futuro craque, afinal, o desempenho do menino em campo era algo diferenciado. O desempenho de Vini e Juni em campo chamava tanta atenção que Fábio Barroso, ex-gerente das categorias de base do Corinthians, revelou que tentou tirar o garoto prodígio do Flamengo em 2013. Dois anos depois, o time fez uma nova oferta pelo garoto, mas a tentativa de nada adiantou. A oferta era tão alta que era completamente fora da realidade para um menino daquela idade, mas o talento de Vini em campo realmente era fora da curva. Na temporada de 2016, Vini subiu para a categoria dos Vivenins, e mesmo sendo um ano mais novo que o limite da categoria determinava, isso não impediu o jogador de brilhar. Isso porque ele marcou 10 gols, além de fazer inúmeras assistências. Já em 2017, mesmo tendo 3 anos a menos que a idade permitida, o jogador brilhou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tendo marcado 2 dos 5 gols contra o Central. Para se cercar dos assédios do futebol europeu, o Flamengo assinou um contrato profissional com um jogador de 16 anos. Depois da boa participação do atleta na Copa São Paulo, Vinícius foi chamado para realizar alguns treinos com o time profissional do Flamengo, e sua integração ao elenco profissional era questão de tempo. A ideia era que o jovem jogador tivesse um contato mais próximo com os profissionais e assim pudesse se desenvolver de forma mais qualificada. No dia 7 de maio, após conquista do campeonato carioca, o técnico Zé Ricardo confirmou a incorporação de Vinícius Júnior ao time profissional do Flamengo, para a disputa do campeonato brasileiro. Logo no dia seguinte, Vinícius realizou exames médicos visando sua promoção ao time principal, e também enviá-los ao Real Madrid, que havia pedido esses exames. Com a camisa 20, Vinícius Júnior começou a jogar profissionalmente no Flamengo. O destaque do craque no clube foi tão grande, que o time renovou mais uma vez o contrato com o jogador, com o prazo para 2022. No dia 13 de maio de 2017, com 16 anos e 10 meses, Vinícius fez sua estreia como profissional na partida em que o Flamengo empatou em 1x1 com o Atlético Mineiro, válida pela primeira rodada do Brasileirão. Vinícius entrou em campo aos 37 minutos do segundo tempo, após pedidos da torcida. Entretanto, logo após a sua segunda partida como profissional, o Flamengo anunciou a venda do jogador para o Real, por 45 milhões de euros. A venda é a segunda maior da história do futebol brasileiro, e o maior valor arrecadado por um clube brasileiro por uma negociação. Vinícius Júnior terminou a temporada de 2017 contabilizando 4 gols em 37 partidas, além de contribuir com muitas assistências. Já na temporada de 2018, Vinícius apresentou uma melhora em amadurecimento ainda mais incríveis e em pouco tempo se tornou o melhor sub-20 do campeonato brasileiro. Em 2018, Vinícius passou a ter mais oportunidades na equipe e a ser mais decisivo. Para se ter uma ideia, em março, ele fez dois gols na vitória do Flamengo sobre o Emelec, fora de casa, em partida válida pela fase de grupos da Libertadores. Com isso, ele se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo rubro negro carioca na Libertadores. Além disso, por ter marcado duas vezes numa mesma partida de Libertadores, no ano de sua estreia na competição, ele conseguiu algo que nem Neymar havia conseguido. Em 2011, quando Neymar tinha 19 anos, o menino da vila marcou 6 gols na campanha, que culminou no terceiro título do Santos, mas nenhum por duas vezes na mesma partida. Outra façanha é que um dos tentos marcados por ele neste jogo concorreu ao gol mais bonito da Libertadores de 2018. No dia 10 de junho, um pouco mais de um ano após sua estreia, Vinícius Júnior se despediu do Flamengo na partida contra o Paraná, válida pela 11ª rodada do Brasileiro, no qual terminou 2x0 para o Flamengo. Conforme estabelecido em contrato, em julho de 2018, Vinícius Júnior finalmente ficou à disposição da equipe. Por ter 18 anos, o Real Madrid decidiu inscrevê-lo como atleta do Real Madrid Castilha, que é uma espécie de filial do Real Madrid, para que ele pudesse já ir se adaptando ao futebol espanhol. Os planos do Real Madrid eram treino com o time de cima e jogos pelo Castilha. Além disso, o Real Madrid também o inscreveu como jogador das suas categorias de base, para que ele pudesse atuar na Liga Jovem da UEFA, que é a Liga dos Campeões Sub-19. No entanto, em setembro do mesmo ano, o jogador fez sua aparição no Real Madrid. Com a estreia, o jogador se tornou o primeiro a nascer após a virada do milênio e atuar na equipe principal do Real. Com sua atuação no time espanhol, o jogador se tornou o terceiro mais jovem da história do Real Madrid a jogar uma partida na Liga dos Campeões, quando saiu do banco para substituir Karim Benzema e em 5 minutos dar assistência a gol, que marcou o quinto gol na goleada do Real contra o Victoria. Com seu bom desempenho na equipe em fevereiro daquele ano, ele foi eleito jogador do Real Madrid do mês, e ainda sua primeira convocação para a seleção brasileira principal. No entanto, como se machucou na partida das oitavas de final contra o Ajax, ficou de fora dos dois amistosos do Brasil, contra Panamá e República Tcheca. Na temporada de 2019-2020, Vini Júnior marcou seu primeiro gol pelo Real Madrid, em uma partida contra o Asasuna, bem como se tornou o jogador mais jovem do século XXI a marcar um gol no El Clássico, a partida contra o Barcelona, na 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Vale lembrar que em 2020, Vinícius Júnior viveu sua pior temporada no Real Madrid, sendo muito criticado pela torcida e pela imprensa, e o jornal brasileiro também caiu matando em cima chegando a chamá-lo de enganação. Depois da lesão no tornozelo e a troca de treinadores, o ex-Flamengo passou a ter menos confiança e conviver com críticas de parte da torcida, que exigia mais gols do jovem. Ainda teve uma polêmica com Benzema no vestiário, falando para outro companheiro de equipe não tocar a bola para Vini Júnior. Essa parecia sua temporada final na Espanha, mas o presidente do clube sempre o bancou e demonstrou confiança no jogador. Com a saída de Zidane e com a chegada de Ancelotti, tudo mudou e as coisas começaram a acontecer para Vinícius Júnior. Com um desempenho cada vez melhor, novamente em fevereiro, Vini Júnior foi eleito o melhor jogador do mês do Real Madrid. Na temporada de 2020-2021, na disputa das quartas de final da Liga dos Campeões, Vinícius fez dois gols na vitória sobre o Liverpool por 3 a 1. Com o desempenho, ele se tornou o segundo jogador brasileiro a fazer dois gols em uma partida de mata-mata da Liga dos Campeões. Com os feitos, o jogador foi coroado como o melhor em campo, além de dias depois, ser eleito o jogador da semana na Liga dos Campeões. Seu desempenho no Real Madrid cada vez mais melhorava, fazendo com que o jogador fosse eleito o melhor do time em diversas ocasiões, além de marcar gols em partidas importantes do clube, bem como dar assistências importantes aos seus companheiros. Vinícius teve o melhor início dele pelo Real Madrid em 2021-2022, marcando cinco gols nas cinco primeiras partidas da La Liga, sendo assim eleito o melhor jogador do Real Madrid em agosto. Vinícius continuaria seu bom momento ao novamente marcar e ser decisivo para a vitória contra o Celta de Vigo, na rodada seguinte. Além do gol, ele sofreria o pênalti que originaria o quinto gol da partida, convertido por Benzema, que ao final do jogo chamou o brasileiro de fenômeno e que é sempre um prazer jogar ao lado dele. Vinícius voltou a se destacar logo na partida seguinte contra o Shakhtar Donetsk, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA. Ele deu as duas assistências para os dois gols de Karim Benzema na vitória por 2x1. A primeira assistência entra para a história, pois foi a assistência para o gol de número mil do Real Madrid na Liga dos Campeões da UEFA. O grande desempenho o fez ser eleito o melhor jogador do Real Madrid no mês de outubro, sendo esta a primeira vez que ele vence o prêmio de jogador do mês duas vezes em uma mesma temporada. Ele novamente ganharia o prêmio em novembro de 2021. Contra o Paris Saint-Germain, pela partida de volta das oitavas de final da UEFA Champions League, Vinícius teve uma ótima partida, participando diretamente dos três gols da histórica virada e classificação por 3x1. O Real Madrid havia perdido o jogo da ida por 1x0. Nas quartas de finais da Champions frente ao Chelsea, Vinícius foi muito importante nos dois jogos, com duas assistências, ambas para Karim Benzema, se tornando assim o líder de assistências da competição com seis passos para o gol. Contra o Levante, pela rodada de número 36 da La Liga, Vinícius fez seu primeiro hat-trick da carreira, além de ter dado uma assistência para Karim Benzema na vitória de 6x0. No dia 28 de maio de 2022, na grande final da UEFA Champions League contra o Liverpool, Vinícius marcou o gol que deu o 14º título ao clube espanhol, tornando-se o 11º brasileiro a marcar em finais da Champions League. Também se tornou o primeiro sul-americano com 21 anos ou menos a ter 10 participações em gols em uma edição da Liga dos Campeões desde Messi em 2008 e 2009. Vinícius, que fazia parte da seleção nacional desde o sub-15, foi convocado pela seleção profissional do Brasil pelo técnico Tite. No entanto, devido a uma lesão em que rompeu o ligamento do tornozelo, não pôde participar de dois amistosos. Todavia, em 2019, ele fez sua estreia no amistoso contra o Peru, no qual realizou alguns bons passes para seus colegas de equipe. Já em 2021, o jogador foi convocado para a Copa América de 2021. O estilo de jogo e ousadia do jogador em campo chama a atenção dos jornalistas e especialistas em futebol, os quais acreditam que o jogador pode ser uma nova versão do Neymar e até superá-lo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você quer a história de outros jogadores, deixa o nome aqui no comentário. Se esquecemos de citar alguma coisa sobre o Vini Júnior, deixa aqui nos comentários também. Aqui é o canal Fúria Rubro Negra, saudações Rubro Negra.